Aperta o Royal. Esse cais não é bom de respirar. Volta a tua segura. Volta a tua segura. Alvos identificados. Bate eles. O tempo está passando. Vai para o alvo agora. Vai para a tua segura. 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 Escopeta? Alguém? Vai para a tua segura. 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 Vante inimigo ativo. Contrato concluído e pagamento liberado Eu mereço uma parte, né? Inimigo aberta O seu companheiro vai pro Gulag Ele vai lutar pela chance de removizar Reúne aqui O seu companheiro perdeu a luta E vai voltar pra lá até agora Essa submetralhadora que acompanha Tá ali o posto de socorro M.L. ali Submetralhadora se alguém precisar Marcando um potinho de assausto Marquei um bom lugar Estação de compra ali Estação de compra ali E me abre aqui Eu aqui E com uma mochinha Vamos lá. Vamos lá. Pega calamidade. Pega calamidade. Pega calamidade. Pega calamidade. Pega calamidade. Tem cais chegando. Zona segura realocada. Ele está dando bom para a localidade. Não tem ideia. Pega calamidade. 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 Elvo na mira. Elvo na mira. Elvo na mira. Vamos lá. Vamos arrebentar aquele veículo. Movimento aqui. Engaix chegando. Zona segura realocada. Engaix chegando. Engaix. Engaix chegando. Engaix. 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 Engaix.